Primeiro eu queria agradecer quem mandou esse corte, que é do jeito que eu gosto, o corte que vocês mandam. Esse aqui foi enviado pelo Anderson Dutra. Vai lá no meu Instagram pessoal, lauerlan.jesus7, ou do Bruno, Ramos Brunou. Quando você tiver alguma coisa que você quer que a gente reaja, comenta, manda lá pra gente, tá? Obviamente, se for pertinente ao canal, a gente traz, mas é legal, é legal vocês mandarem pra gente, até pra gente ter essa troca do que vocês gostam também de assistir por aqui, tá? E é o seguinte, esse aí é o André Marques, ele é narrador da Vasco TV, né, trabalha em outros veículos também. E é um corte do podcast fora do jogo, que a gente já trouxe bastante aqui, né, que é lá do Rio de Janeiro. Então tem uma visão um pouquinho de fora, mas é legal a gente ver, né, especialmente... A gente tá muito inserido, né, no Palmeiras, nós aqui como comunicadores, vocês como torcedores, né, a gente também é torcedor. A gente tá muito inserido, então talvez seja legal ver uma visão de fora também, né, nesses tempos conturbados aí do Palmeiras aí, beleza? Já deixa a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, eu vou deixar o link da entrevista completa aqui na descrição, beleza? E já dá aquela fortalecida pra gente, dá uma fortalecida pros caras lá também. Bora aí pro vídeo, depois a gente comenta, bora. Cara, e outra, falar que o Palmeiras tá em crise é bizarro, né, o Palmeiras ganhou duas Libertadores agora, pô. Ah, mas... Não é crise, não, não é crise, não é crise. Tá num momento mais ou menos, foi na semifinal também, pô. O pessoal exagera muito. Cara, eu não digo que tá em crise, mas eu digo que é hora de reformular. Reformular não, precisa contratar, pô. Então, tem que reformular. Não contratou. Tem que reformular esse Enem. Contrata 3, 4, esse time é bom pra cacete, tipo. Ah, eu acho que tem que reformular esse Enem, porque tem alguns jogadores que tem final de ciclo, alguns vão sair com o Hendrik. Ah, o Hendrik não fez a diferença, não deu tempo dele fazer a diferença. Final de ciclo pro Rony, por exemplo, acho que... Por quê? Ah, acho que já deu, já deu. Final de ciclo. Tomara que deu, que viva um bom reforço aí pro nosso time também. Final de ciclo pro Breno Lopes, acho que é assim, é final de ciclo. Ah, mas o Breno Lopes é reserva. Sim, mas tem que reformular até o banco de reservas, é um time que falta a votação. Mas aí você pensa primeiro nos titulares, né? Os titulares, você acha que tem que mudar muito? Eu não acho que tem que mudar muito. Tem que contratar uns três caras ali pra potencializar o time. Contratar um lateral direito, contratar um primeiro volante, contratar dois atacantes. Isso, e acabou, quatro. Já são quatro. Não precisa de mais nada. Quatro titulares titularíssimos, assim. É, pô, é isso. Toma uma quatro indiscutíveis, apesar do Palmeiras ter ganho, quatro indiscutíveis. É difícil de achar. Palmeiras já tá contratando um animal moreno do Racing, primeiro volante. É indiscutível. Pô, joga muito, bom jogador. Não, joga muito, mas é indiscutível, assim. Chega. Chega pra ser titular. Camisa cinco, você confia nele. Acho. Não sei. Acho, acho que chega pra ser titular. Não sei. Vão dar a chance dele seguir, né? Não, vão dar a chance, mas assim, não sei. Fica ele, Zé Rafael, Rafael Veiga, você já tem um puta meio campo, porra. É, mas eu não sei se ele chega pra ser indiscutível, até por conta da adaptação. Jogador novo, jogar no Racing é uma pressão, jogar no Palmeiras é outra. Olha que você não sabe o que tá falando. Jogar no Racing é uma pressão bizarra. Ah, já foi no Elf Cilindro? Nunca foi, você já foi no Bom Elf Cilindro? Já passei lá, não fiz jogo, mas passei lá. Aquilo lá é loucura, cara. Não, também acho, mas assim... O Racing é gigante também, né? Abaixo do Boca e do Rio e tal, o Racing. Mas acho que obrigação de títulos, campeonatos, essa coisa é muito maior no Palmeiras e no Racing. É, maior no Palmeiras. Eu acho que, assim, a questão de performance influencia muito mais no Palmeiras e no Racing. Também acho. Porque no Racing, não sei se é uma visão romântica que eu tenho, mas no Racing conta muito também. Claro, sem saber jogar bola, mas você ser raçudo, você ter aquela coisa do argentino, conta pra caramba. No Palmeiras, você ser só raçudo, não adianta hoje. Não adianta. Futebol brasileiro, não adianta mais isso. Você tem que jogar bola, ainda mais no Palmeiras no Abel, que é um time extremamente tático. Não, e assim, aqui no Brasil não tem mais time que só dê... Porrada e ganhar. Só tem a vontade pra ganhar, não tem. Já teve. Em outros momentos, já teve. Hoje em dia, se não tiver bola, não ganha, né, cara? Você vê que Flamengo, o próprio Fluminense aí com um pouquinho abaixo, né? Tecnicamente falando, mas faz o jogo fluir mais por conta do estilo de jogo. O Palmeiras eu esperava mais, o Galo eu esperava mais esse ano. O Galo não tem o time pra estar onde está. O Galo tem um bom time, né? Sei lá, são os quatro aí. O resto é todo mundo muito parecido, né? Na Série A. Eu boto o Galo numa prateleira abaixo. Não, pelo que jogou, tá abaixo. Não só pelo que jogou, mas pelo time. No papel também. Que isso, Hulk e Paulinho no ataque. Mas é Hulk e Paulinho no ataque, mas o resto do time... Parece o time do PSG. Tem o ataque maneirasso, mas o resto do time não acompanha. É, pode ser. É um time que tem um meio de campo que já não é isso tudo. É um time que tem uma dupla de zaga que não é isso tudo. É um time que não tinha o Guilherme Aranha esse ano. Ah, eu serei muito impopular aqui agora. É um time que tem um goleiro que eu não confio. O Everson? Não confio. Não, você acha ele fraco? Não acho ele fraco, mas eu não acho ele do... Cara, mas assim, eu te conheço. Não acho que é goleiro de primeira prateleira. Eu te conheço. Goleiro pra você é muito difícil, né? Não. Não tem nenhum que você goste. Tem, tem vários. O Everson do Palmeiras eu adoro. Não tem. O Everson do Palmeiras. Você gosta? Tá dando rebote aí, a torta à direita. Todo jogo ele solta a bola. Mas é o Everson, Cássio. Cássio pra mim é uma realidade. Goleiro de primeira prateleira. O próprio Fábio do Fluminense, pra mim é goleiro de primeira prateleira. Com certeza é, pô. Até pelo que ele tá fazendo, mesmo com 40 e blau, goleiro de primeiríssima prateleira. Com certeza é, o Fábio é. Sem dúvida. O Fábio garra muito. Goleiro tem que garantir resultado. Na hora de seu time tá... Libertadores. Na hora de seu time tá sendo bombardeado, não sei o quê. Pô. O Fábio contra o Olimpia, nos primeiros 15 minutos lá no Paraguai. Ele fez quatro... Chegou tudo. Fez quatro, cinco defesas, tomou um gol ali. A parada de zander. Cara, mas não tem time aqui no futebol brasileiro, dos considerados grandes aí, que tem a goleiro ruim. Não, o Everson... Não tem goleiro ruim. Não acho o Everson ruim. Mas não acho esse goleiro todo que pinta. O pessoal fala que, ah, não, o Everson tem como brigar pela seleção. Acho não, acho ele é uma pratilheira abaixo de todos os seus tem. E acho um absurdo. Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir a nossa rede social. Link aí na descrição, canal fora do jogo. Fizeram um gancho bom aí dos goleiros, né? Porque ontem o gol que o Everson toma o primeiro levantou a questão, né? Do momento do Everson, já não foi o primeiro gol que ele tomou no ano aí, que a galera já criticou e tudo mais. Queria saber o que você acha aí. Se tem que trocar, já tem que pensar num goleiro titular, num mais jovem, talvez, né? Porque o reserva é o Lomba, daí a gente tem o Kaique, que é da base, que é muito bom goleiro. Mas, né, a gente sabe que pra jogar no Palmeiras, jogar no time grande no Brasil, não basta ser bom, né, cara? Tem que ter a famosa costa larga, né? Enfim, comenta aí. Mas agora, sobre reformulação, sobre o que vinha falando, que a gente já tem falado das peças, o grande erro da Leila foi realmente errar nas últimas janelas. Pra não contratar, não contratou ninguém, né? Poderia ter pelo menos trazido um ou dois na última janela. E aí essa aqui não seria tão caótica. Agora não. Agora você tem que trazer uns quatro, cinco nessa aqui, pra realmente fazer valer. Pra realmente, ó, reforçamos o time de verdade. Reforçamos todos os setores e o que os caras falaram, que estavam falando aí, jogador indiscutível, jogador que chega pra vestir a camisa, ser titular. Eu acho que o Aníbal Moreno é esse cara, de volante. Eu acho que o Bruno Henrique, que apesar da gente não ter nem certeza aí se vai acontecer, é esse cara também. Então tem que ser cara nesse calibre, nesse nível. O cara que chega, veste a camisa, vai ter adaptação? Vai, né? O Bruno Henrique talvez não, mas o Aníbal, por exemplo, vai ter adaptação. Mas aí ele chegando no começo do ano, ele se adapta no Paulista, né? Pra chegar aí no Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, já sabendo... Libertadores, se Deus quiser, né? Já sabendo como joga a parada. Então tem que trazer, tem que chegar aí no começo do ano que eu falo. Acabou aí a temporada, já tá negociado pra... Quando começar a próxima, já tá todo mundo aí treinando, fazendo a pré-temporada, né? Sem correria, sem... Ah, enfim, último dia de janela, o Palmeiras tenta contratar não sei quem, pra levar as documentação pra não sei aonde, ô. Não dá, isso aí é coisa de amador, mano. O bagulho que tem que ser profissional, não pode essa correria. A não ser que seja um negócio muito... Sei lá, tal jogador ficou sem contrato agora, você tem que correr pra... Beleza, mas no geral não é pra ter essa correria que teve na última janela e inclusive não deu certo. Beleza? Ó, link do canal Fora do Jogo aí na descrição. Deixa seu like, seu comentário. Tamo junto.